Olá! Que delícia! Como vai, querida? Que saudade! Quanto tempo, gente! Nossa! Você sabe que realmente essa pandemia pegou a gente, né? Que tá todo mundo com uma saudade de se ver, de se abraçar, né? Tá. Tá todo mundo com saudade. A gente já tava um tempo sem se ver, né? Até antes da pandemia. Exato. Mas agora parece que a coisa, assim, aflorou de um tal ponto que a gente tá doido pra poder ir num evento presencial, doido pra rever, pra ser... Eu acho que o que eu mais sinto falta é de poder abraçar, sabe? Essa coisa da gente tá junto, abraçando, sentindo esse calor humano. Mas estamos bem, né, querida? Estamos com saúde. Graças a Deus. Estamos com a proteção do Senhor. Eu acho que tá tudo bem. Mas com muita saudade. Com muita saudade. Bom, André, antes de mais nada, agradecer a sua disponibilidade. Porque, gente, live às oito da noite, só a gente que faz é que sabe, né? A Mari tá lá, o filho ali. E todo mundo assim, mãe, e aí? Exatamente. Mãe, não vai juntar com a gente hoje? Não, hoje vou me arredir mais cedo. Mas eu acho que é muito importante a gente estar junto. Mas essa live, principalmente porque há quantos anos a gente fala desse assunto, e que benção esse livro. Depois a doutora Andréa vai mostrar o livro, vai dar o link de onde a gente pode comprar. Porque é um livro, assim, imperdível. Você fez a sua tese de doutorado nesse tema, Andréa? O que que foi? Então, exatamente. Eu entrei no doutorado. No mestrado eu estudei hipertensão arterial, estudei QF, estresse oxidativo, endotério, aquela história toda. E no doutorado eu tive a oportunidade de estudar, eu tinha o aval do meu orientador pra escolher o tema. E eu já estudando epigenética, Gisela, vendo tudo que tá acontecendo nessa, nas gerações que tão vindo, né? O que tá acontecendo no planeta, o que eu pego no consultório, meninas menstruando muito novinhas, fazendo bloqueios hormonais, meninos também, obesidade, câncer, nem se fala, né? Infertilidade. E aquilo foi mexendo muito comigo. E à medida que eu fui estudando sobre epigenética, eu fui entendendo que, olha, não é tão simples assim, né? Não é um acaso que tá acontecendo isso. Quando eu fiz o mestrado e o doutorado num laboratório de fisiologia cardiovascular da Universidade Federal, do Distrito Santo, e eu tinha essa carta branca, eu disse, olha, eu quero estudar esse contaminante ambiental, que é o Bicenol A. Só que o nosso foco lá é todo pesquisa no cardiovascular. O que até foi muito interessante pra mim, Gisela, porque o Bicenol A, como ele é um disruptor endócrino, eu acho que a gente vai explicar isso depois. A gente vai explicar tudo isso. Ele, a gente já tem muita publicação, é muito sólida a evidência de que ele leva a dano endócrino. A alteração hormonal, infertilidade, tudo que a gente vai conversar aqui. Mas, do ponto de vista cardiovascular, a gente tinha pouquíssimas publicações mostrando que ele é um disruptor endócrino, então ele tem uma ação hormonal, mas alguma coisa acontece que ele também pode levar a hipertensão, a própria obesidade, uma série de coisas. E aí, meu professor achou super interessante, como a gente estuda mecanismos moleculares no laboratório, eu falei assim, vamos ver se o Bicenol A, além dos efeitos endócrinos, também leva a hipertensão, enfim. E foi o que eu estudei no doutorado, uma publicação muito interessante. A gente publicou quatro artigos, dois artigos desse trabalho do doutorado, mostrando que sim, leva ao dano endotelial e uma série de questões que a gente vai conversar aqui. E realmente foi bem interessante. E daí surgiu o livro, eu lancei o livro pouco antes de defender a tese. Como o meu artigo estava para ser publicado e eu já estava com o livro pronto, eu falei, ah, não vou aguentar esperar. Eu decidi o doutorado com três anos, são quatro, mas com três eu defendi. Mas eu não tinha certeza. Uma benção. Eu não tinha certeza porque lá a gente só pode defender depois que o artigo foi publicado. Como a gente não sabia quando ia ser, eu lancei o livro e dois, três meses depois eu defendi a tese. Mas tá, o artigo é livre no Club Med, Gisela. Qualquer um pode entrar no Club Med, digitar frikis, que é o meu sobrenome, que vai poder pegar o artigo na íntegra, é bem interessante. Então, gente, muita coisa. Mas vamos falar aqui, eu pedi para a Andréa, assim, decodificar tudo isso. Porque como nós temos um público que vai, desde pessoas da área da saúde, mas pessoas leigas, que de repente perguntam, gente, que palavra difícil. Mas, assim, simplificando, o que aconteceu que o plástico, de uma maneira geral, assim, tomou conta do planeta, mas ele realmente trouxe um problema para a nossa vida e principalmente para a nossa saúde, né, Andréa? Eu queria que você falasse bem desse universo, assim, da forma mais didática e lúdica que você puder. É, eu costumo falar que o plástico, ele foi um mal necessário, né? Se a gente parar para pensar os descartáveis e tudo que a gente vem usando, a gente pode falar que foi um... Isso tudo foi potencializado da década de 60 para cá, né? As nossas avós, enfim, elas não usavam as vasilhinhas plásticas, o copo descartável e tal. Então, isso veio muito forte da década de 60 para cá. Eu acho que a gente tem dois grandes problemas que é o que eu abordo no livro e tenho falado muito nas minhas aulas, assim. A gente tem dois grandes problemas. Um é o problema ambiental, porque com o plástico, o plástico dura centenas de anos no ambiente. A gente já tem o problema da produção de lixo, porque o que a gente faz com o lixo? A gente tem países que vendem o lixo para outros países subdesenvolvidos, não sei se você sabe disso. Tem países que recebem o lixo. O fato é, nós temos uma quantidade de lixo que não dá para a gente lidar. As próximas gerações vão pagar um preço muito alto por isso. E o plástico é aquele lixo que fica ali 200, 300 anos, né? O plástico, ele fica ali e, principalmente, que é uma coisa que a gente luta muito, eu falo muito isso no livro, Gisela, é aquele plástico de uso único, né? Você usar um cotonete de plástico hoje é inaceitável. Você usar um canudinho de plástico e o canudinho até que vem sendo muito falado aí, né? Até tomaram várias atitudes, que eu acho que também tem muita coisa para a gente repensar até nessas atitudes, que a gente fica meio querendo empurrar a poeira no debaixo do tapete. E não é um problema fácil, né, Gisela? Não é fácil. Não. Nós somos bilhões de pessoas produzindo lixo. Exatamente. Então, isso em relação ao meio ambiente. E o que que tem esse plástico que depois descobriu-se... Porque, assim, o homem faz e depois vai ver as consequências, né? O que que é que tem esse plástico que faz mal para a nossa saúde? Eu costumo falar plásticos. São vários tipos de plásticos, né? E o que que tem no plástico, a princípio, que faz mal para a nossa saúde, são justamente os plastificantes. De uma forma muito simples, porque são mais de 300 tipos e nomes que a gente nem imagina. Até inúmeros ésteres, isso e aquilo e códigos. Então, todos esses nomes, como um que é muito conhecido, que é o fitalato, o próprio bisfenol A, que é mais conhecido, mas existem outros tipos de bisfenol, a gente pode falar sobre isso. Esses plastificantes, eu não posso afirmar em todos, mas eu acredito piamente que sim, eles são compostos químicos. Eles liberam compostos químicos, que são esses famosos disruptores endócrinos, que são substâncias exógenas, não estão dentro, são sintéticas, não estão dentro do nosso corpo, falando de uma forma bem didática, mas que elas alteram quando elas estão em contato pelo nosso corpo, absorve isso e ele elimina um pouco, mas grande parte disso vai alterar o funcionamento do nosso sistema endócrino. Então, esses disruptores, muitos deles que a gente conhece, o fitalato, que é muito comum, inclusive em produtos hospitalares, na bolsa de sangue que você está recebendo lá, quando você está internado, sabe? Tem papers, Gisele, muito, vou fazer um parênteses aqui, muito interessantes, que mostram os níveis de fitalatos e bisfenol A em crianças que foram tratar câncer em UTIs. Porque tudo aquilo, eu falo até arrepiada, sabe? Porque, na verdade, é muito trágico. É muito trágico, ok, aconteceu. Agora a gente tem que pensar o que vai fazer. Mas tem muitos artigos mostrando, porque no momento que você está muito suscetível, você está o tempo todo em contato com aquele plástico por um período prolongado. Então, o fitalato, os parabenos, por exemplo, que estão na maquiagem, a gente tem essa questão do cosmético, né, Gisela? Além do plástico, a gente tem o silicone, por exemplo, que é um tipo de plástico. É tudo isso, a gente está usando o tempo inteiro, desde quando a gente pinta a unha com esmalte comum. E o que é mais triste, as crianças estão usando desde muito cedo. As meninas hoje, eu faço sempre post sobre isso no meu Instagram. É muito triste a gente ver, eu entendo a questão da mãe e tudo, mas, assim, isso é um alerta que a gente tem que fazer. As crianças de hoje, elas já vêm dessa geração que foram contaminadas no útero, que são filhos de pais contaminados, e elas estão sendo expostas com dois, três anos, pintando a unha de vermelho e usando sombra. Exatamente. Então, assim, é isso. Temos dois problemas com plástico. Um, o fator ambiental, porque não sabemos o que vai acontecer, a gente entorna toneladas de plástico no oceano todo ano. Só 2% do plástico produzido no livro, no mundo, é o dado que eu trago no livro, é reutilizado, Gisela. 9% a 14% é reciclado. 52% vira lixo e 32% a 37% vão para o oceano. A gente tem um dado estatístico, eu acho que eu até vi você já postando uma vez, que você colocou lá um filminho que mostrava a pessoa assando uma garrafa pet no forno, ao invés de um peixe, você se lembra disso? Você repostou, não repostou esse peixe? Você é o máximo. Não é? Nossa, mas olha, gente, o que eu queria muito que a Andréia justamente estivesse hoje nessa live, porque assim, a gente fala do plástico há muito tempo, aquela história de, ah, mas eu não entendo, como assim? Gente, os hormônios funcionam no nosso corpo como chave fechadura, né? Isso. Então, se de repente, no lugar da chave do hormônio, que vai entrar na fechadura lá da sua célula para fazer uma função, vem uma outra chave que ocupa o mesmo, a mesma fechadura, só que não faz absolutamente nada do que deveria, muito pelo contrário, né? Então, isso tem uma carga muito importante na nossa saúde, importantíssima. Nossa, dá para a gente fazer não sei quantas lives a respeito, né? E das doenças, vamos falar de patologia, para depois a gente também falar do que a gente pode fazer, né? Porque só alertar a população e ficar todo mundo. E agora, né? Não, não é para ficar triste, é para a gente participar. Mas é, por exemplo, o detalhe que a Andréia falou, poxa, se eu for comprar um cotonete, será que não vale a pena eu comprar um cotonete, que ao invés de ser de plástico, aquele de papel, são escolhas que nós fazemos, entende? Isso é super importante, mas depois a gente vai continuar. A caixa de ovos, em vez de vir no plástico, aquela que vem no papelão, são pequenas atitudes, então a gente está dando um alerta. Agora, em termos de patologias, o que é o mais agravante que você vê, Andréia, em termos de contaminação por esse bisfenol? Eu sempre coloco bisfenol, mas pelo que você está falando, realmente é um universo, né? Mas eu lembro da... Até coloquei no livro da fertilidade, um slogan da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que colocava assim, diga não ao bisfenol A, porque a vida não tem plano B. Então, a gente vê que isso já começa na vida intrauterina, né? Você dá para dar uma passeadinha nisso? Dá, claro. Eu acho que isso é extremamente importante. O que eu vi na minha pesquisa, Gisela? Nas pesquisas, enquanto eu li esses 200 artigos para escrever esse livro, você sabe como dá trabalho escrever um livro, né? Você é melhor que eu, sabe disso. Ainda mais nisso, você tem uma preocupação em referenciar o tempo todo, porque é muito sério o que você está falando. Sim. Havia momentos, Gisela, que eu lia os artigos, e o meu marido é médico, como o seu também é, e às vezes eu falava com ele, lê o artigo tal que eu estou lendo aí, para depois a gente discutir, porque às vezes eu não queria acreditar no que eu estava lendo. Mas, de fato, o que toda a literatura científica mostra para a gente? O bisfenol A, a gente fala o bisfenol A porque ele é, de todos os disruptores, ele é o mais estudado. Então, no final, a gente pode conversar sobre os outros tipos de bisfenol, tá? Você lembra de me perguntar isso. Mas, dentre eles, o bisfenol A, e todos os outros, pelo que a literatura tem me mostrado, eles têm uma ação muito pior, ou melhor, eles agem em todos. Mas, quando isso acontece naqueles mil dias, eu costumo falar que em mil e cem dias, porque eu preparo antes da fecundação, se a gente pensar, do ponto de vista masculino, setenta e dois dias é o período da produção daquele espermatozoide, que vai fecundar. Então, se a gente pensar do ponto de vista da fertilidade, é pelo menos cem dias, mas a gente tem que dizer que, na verdade, é toda uma vida. Mas, quando a contaminação ocorre, nesses cem dias anteriores, e na gestação, então, sem sombra de dúvidas, no aleitamento materno, nos primeiros dois anos de vida, o impacto é muito mais grave. Por que isso? Por tudo que a gente tem falado em todo esse tempo, Gisela, você sabe muito bem disso, nos mil dias, é o período ouro do desenvolvimento humano, você pensar que vai ter lá uma célula, que vai vir o espermatozoide, esse espermatozoide reflete a saúde daquele homem, Então, se ele tem um estresse oxidativo, porque ele está contaminado uma vida inteira com um disruptor endócrino, o estresse oxidativo também está ali no DNA daquele espermatozoide. Então, ele traz isso. E aí, ele encontra o óvulo. Então, nesse momento da fecundação, até esse bebê sair do útero ali, pesando 3,5 kg, olha a quantidade de conexão, de reprodução celular, de geração de tecido. Então, é o período ouro do desenvolvimento humano. Então, quando a contaminação se dá nessa fase, ou mesmo que ela já acontecesse, mas nessa fase o estrago é maior, pelos mecanismos epigenéticos. Se eu puder resumir, por que que eles... Inclusive, foi uma pergunta que me fizeram na banca de doutorado da minha defesa. Eu passei todos os mecanismos de ação, eu tive que comprovar todos os mecanismos de ação do ponto de vista cardiovascular. E aí, um dos fisiologistas da banca são os fundadores da pós-graduação em fisiologia. E eu tava ali, né, de aluna. E um me perguntou assim, André, tudo bem, você mostrou e explicou tudo. Se você puder tirar um ponto principal, por que que ele leva o dano do DNA na célula da horta, na contaminação? O que que você acha que... Onde começa tudo isso? Eu falei, olha, na minha concepção, é no estresse oxidativo, no aumento das espécies reativas de oxigênio. Esse estresse oxidativo, que ele vai acontecer naturalmente, desde que a gente nasce, desde que a gente começa a respirar, ele é exacerbado pelo bisfenol A e pelos disruptores endócrinos todos. E esses estresse oxidativo, Gisela, é o que vai alterar. Do mesmo jeito que alterou a célula do DNA da minha horta, do meu animal, ela também alterou a célula, o DNA do esperma, né? Do espermatozoide, do óvulo, dos folículos ovarianos. Tem muita coisa. Ele leva dano, ele quebra. Ele leva apoptose, morte celular. E isso também está muito relacionado com a infertilidade. Então, assim, desde a apoptose do folículo, quanto, por exemplo, Gisela, a incapacidade do espermatozoide de se reciclar, de se melhorar. Por quê? Por isso a gente sabe que a infertilidade está aumentando tanto. Então, se eu puder resumir tudo, se eu puder resumir tudo, o que o bisfenol A faz, os disruptores endócrinos fazem, é isso, é aumentar esse estresse oxidativo que vai levar desde uma infertilidade, vai deixar o marco nessa criança que está sendo gerada. A gente sabe que as agressões no período intrauterino, elas são transmitidas às próximas gerações, porque se o meu DNA, por algum motivo, ele sofreu ali uma metilação, ou ele foi quebrado, que é o processo que o disruptor endócrino faz, o que aconteceu ali, ele entende. Olha, evolutivamente, ele entende. Se eu estou passando por isso, meu filho não precisa passar. Então, ele já transmite às próximas gerações esse mecanismo de defesa, e aí vai levar à obesidade, aumento de vários tipos de câncer, de mama, de ovário, de próstata, a própria questão de várias outras alterações de tireoide, toda a parte endócrina, a própria telarca precoce, menarca precoce, e uma série de alterações, asma, bronquite, é uma infinidade de doenças que a gente tem já, inclusive algumas doenças crônicas não transmissíveis do espectro autista, doenças psiquiátricas, há pesquisas relacionando tudo isso também aos disruptores endócrinos. E, gente, a doutora Andréia é campeã em nutrição materno-infantil, né? Ela é a, é a nutri. E tem uma coisa que quando eu li, eu fiquei assim admirada há muito tempo atrás, que quando uma mulher gesta uma menina, no terceiro mês de gestação, aquele bebê, aquele bebê em desenvolvimento, já tem todos os óvulos da vida, né? Então, gente, se acontece alguma coisa de uma interferência nesse momento da vida intrauterina, quer dizer, de repente alguém na vida adulta vai ter um problema e a gente não consegue porque tem 10% das pesquisas são 30% do problema do homem, 30% do problema da mulher, 30% do problema do casal, mas tem 10% e não tem aparentemente nada, mas não acontece a gestação. Então, aí você fica pensando o que será que aconteceu. Então, quanta coisa que a gente não sabe ainda, né, Andréia? E quando a gente pensa, a gente não pode achar que o que está acontecendo no mundo em termos de doenças cada vez mais precoces, a gente não pode achar que isso é o acaso. Não. Isso é, sim, a influência do ambiente sobre os nossos genes. Então, não dá. E nesses 30% que você falou, ainda tem as questões de ser 30% questão do homem, fora os 10% que são questões que a gente não sabe, esses 30% do homem e esses 30% da mulher são influenciados pelos disruptores endócrinos. Exato. Desde uma falência ovariana, por exemplo, a questão, por exemplo, da formação do esperma. A gente tem dado que fala que a qualidade do sêmen diminui 1% a cada ano, Gisela. Os dados prospectivos são muito graves. Você, o seu consultório é lotado, provavelmente casais. Sim. Certo? Quantos colegas nós temos, nutricionistas e médicos trabalhando? É a área que mais cresce, mas isso não é bom. Está mais crescendo, é claro. Temos o fator idade, sem dúvidas. Temos o fator estresse, temos outras questões, não há dúvidas. Até porque a idade também está muito relacionada com contaminação ambiental, porque se você vive mais, você é mais contaminado. Você já serve mais estresse educativo. Você já foi mais exposto a esses disruptores endócrinos também. Mas a gente não pode, o que mais me preocupa não é o que a gente está vivendo hoje, é o que eu imagino que a gente possa viver depois, daqui a 10 anos. por exemplo. É que a gente crê muito que Deus está nisso e vai dar um jeito da coisa não piorar, mas realmente, quando a gente olha com esses olhos da ciência, a gente não vê um futuro tão acalentador, porque você só vê as coisas piorando. A gente vê o desmatamento que a gente está assistindo agora, e hoje está essa campanha para as pessoas tentarem diminuir o consumo de carne, isso aqui a gente estava até falando com o doutor Cícero, ele até aproveitou os últimos 10 minutos da live para falar dos prejuízos de uma alimentação carnívora, a gente estava conversando, quer dizer, está todo mundo consciente, mas precisando tomar uma atitude. Então, por exemplo, você falou, se contaminou, a gente sabe que a maioria desses contaminantes, eles ficam estocados no nosso tecido gorduroso, mas talvez em outros lugares que você vá nos contar, e eu vou ficar sabendo essa novidade. Mas de um modo geral, André, como que a gente consegue ajudar o nosso paciente, ou ajudar quem está nos assistindo, já que eu fui exposta, já que eu fui exposto, o que fazer para melhorar a minha saúde? Eu tenho como? Eu tenho alguma estratégia para isso? Tá, ótimo. Ótimo você falar isso. Tem. A gente estoca esses disruptores endócrinos que são lipofílicos, eles se atraem pelo tecido gorduroso, então realmente a gente estoca no nosso tecido gorduroso. A grávida também. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente pode pensar, na verdade, tudo vai se resumir no estilo de vida mais saudável. A partir do momento que a gente tem um estilo de vida mais saudável, mais limpo, a gente dá mais capacidade, a gente permite que o nosso corpo faça essa detoxificação que é natural. O corpo elimina. Se ele não eliminasse, a gente já tinha morrido. Ele elimina, sim. Na gravidez, é muito mais complexo. Por quê? Complexo. Porque saltam algumas enzimas, por exemplo, na placenta, no feto, para fazer essa liberação. Por isso que se a mãe entra na gravidez com uma reserva adiposa muito grande, um percentual de gordura muito alto e ela continua sendo contaminada e o corpo dela vai tentando liberar essa gordura, porque tem muita mobilização de gordura na gestação, para a própria evolução da gestação. Ela acaba passando para o feto e ele não consegue eliminar, porque no fígado dele não tem, na placenta não tem. Então, algumas enzimas que ajudam a detoxificar. Mas, respondendo a sua pergunta, é o estilo de vida saudável. Se a gente tem um percentual de gordura elevado, Gisela, então as pessoas que tem um percentual de gordura mais alto tendem a estocar mais. Então, manter uma composição corporal adequada, isso ajuda muito. Se você tem uma vida saudável e uma coisa que é super interessante quando a gente fala do microbioma, porque tudo no mundo vai resumir também a saúde do nosso, a nossa microbiota e o nosso microbioma, quando você tem uma desbiose, você tem toda a alteração dessas bactérias e aí você não consegue detoxificar. A gente sabe, por exemplo, o que se usa para purificar os oceanos, as águas, que é inclusive uma grande promessa para o futuro. São as plantas, são essas microaldas, porque elas agem como um filtro. E no nosso corpo, o nosso microbioma, ele vai ajudando tudo isso. Só que se a gente come só industrializado, só refinado, só porcaria uma vida inteira e ainda está com o percentual de gordura mais elevado, a gente também está mais inflamado, a gente também está produzindo mais estresse oxidativo e uma coisa está totalmente direcionada e ligada à outra. Então, ter um estilo de vida mais saudável, alimentar de forma mais saudável, fazer uso de alguns antioxidantes naturais. Você sabe, Gisela, que no meu livro, no doutorado e no mestrado, eu mostrei o problema, mas eu dei uma solução para o problema, que foi algo a mais que a gente usou, que foi o uso do Kefir. Então, o Kefir, ele tornou nulo o efeito do bisfenol A na maioria daqueles parâmetros que eu analisei. Em alguns, ele até tornou melhor do que aquele primeiro que a gente tinha, que não foi contaminado. E alguns tiveram apenas alterações muito significativas, não restauraram 100%, mas quase perto disso. Então, o Kefir, e aí o Kefir original, o Kefir que vem lá da degradação do leite, original em si, ele melhora, ele diminui o estresse oxidativo, ele diminui a produção de, aumenta a produção de óxido nítrico e ele ajuda também na composição microbiológica e ajuda a gente a ter mais saúde sem sombra de dúvidas. Então, foram dois dados importantes que a gente publicou. Um mostrando o que o Kefir lá faz e um mostrando o que um alimento funcional faz, um alimento, Gisele. Não, e é bárbara. Agora, por exemplo, o nosso fígado é o nosso grande laboratório, né? Principalmente fase 1, fase 2 pra mandar muita toxina embora. Então, a família das brássicas, né? Que são as couves, os repolhos, gente, essa turma tinha que estar no prato da gente todo dia. Preferencialmente orgânico, porque a gente sabe que também os agrotóxicos têm um papel super importante nessas contaminações também, né? Os agrotóxicos são, a maioria, são também disruptores endócrinos. Então, a gente tem aí uma relação, o glifosato, por exemplo, que tem sido tão falácio, é muito utilizado na lavoura do soja, do trigo, enfim, é um disruptor endócrino muito potente. Então, realmente, se a gente conseguir, a gente tem que incentivar o uso do orgânico, é uma das coisas que a gente vai deixar como dicas, né? Para as pessoas do hospital. Exato. Exato. E já tem, graças a Deus, a gente está conseguindo, inclusive com pacientes de fora de São Paulo, ah, não tem orgânico. Falei, gente, entra no site do CSA, que é a comunidade que sustenta o agricultor. É um projeto lindo que tem no Brasil. A Valéria Pascoal, que começou muito a dar uma força nesse projeto. Então, lá eles ensinam como você formar um grupo e ter um agricultor orgânico, sabe? Para fornecer para aquele grupo. É muito bacana. Isso eu sempre coloco nos meus livros, depois a gente fala um pouco mais e deixo a dica para vocês. Agora, vamos falar assim, o que que dá para mudar? O que que dá para a gente não consumir e que normalmente nós consumimos em plástico ou com alguma coisa plástica ou com um revestimento plástico, né? Porque, às vezes, a gente quer comprar, ah, não, mas essa caixinha de papelão, mas dentro ela tem um filme plástico, né? O que que dá para a gente fazer? O que acontece com os enlatados, por exemplo, que tem aquela resina epóxi dentro para proteger o alimento e essa resina ela tem bisphenol A e outros contaminantes também. Eu acho que o que a gente tem que fazer é a primeira coisa que a gente tem que fazer primeiro é se conscientizar sobre isso, foi para isso que eu escrevi o livro, para as pessoas entenderem assim, temos um problema grave, temos que correr atrás disso. O conhecimento liberta, né, Gisela? Liberta, agora, a gente tem que pensar em termos do plástico assim, eu preciso desse plástico? Porque assim, quando a gente fala muito sobre isso, às vezes a pessoa fica também transtornada, né, Gisela? Não é para ficar transtornada. Uma dica é você pensar, esse plástico, não, é fundamental, eu vou comprar um produto, então eu carrego sacolas reutilizáveis no meu carro, aquelas bolsas, aquelas bags que a gente tem hoje que não são de plástico, é quando eu vou comprar um alimento, por exemplo, as pessoas vão no supermercado e às vezes elas compram aquelas frutas selecionadas na embalagem de isopor com aquele filme de PVC em cima, que aquilo tudo é plástico, isopor é plástico, filme também é contaminado, então você compra uma fruta cortada porque o bisfenol, Gisela, ele contamina o alimento pela variação de temperatura para mais ou para menos, as pessoas ficam achando que é para mais sol, mas não é, para menos. Embalagem de sorvete, embalagem de sorvete, as pessoas depois usam para guardar o feijão. É, desculpa, é de contato. E aí, Gisela, as pessoas não param para pensar que, porque a gente acha assim, não, mas então se eu guardar esse alimento lá na bandejinha não vai contaminar. Vai, porque a molécula de bisfenol ela é tão volátil que o tempo de exposição mais prolongado já é o suficiente para ele reagir com o ácido ou com a base do alimento. Ele é uma molécula muito instável, ele migra do plástico muito facilmente. Então, quando você compra aquele alimento que está três vezes mais caro porque ele está selecionado e cortado e está no plástico, provavelmente ele está contaminado. Uma coisa que é muito interessante nisso, querida, se você quiser pode me interromper, eu só vou dar esse insight para a gente não esquecer de falar disso, que são os papéis de banco, aquele extrato do banco, o recibo, o papel térmico. Aquela poeirinha do papel térmico é bisfenol. Se não for o A, é o bisfenol S que tem sido até mais utilizado para esse fim que é tão tóxico quanto ou até pior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, Zé, porque a indústria sabendo dessa questão do bisfenol, ela correu para produzir BPA free e todo mundo quer o BPA free. Só que a mesma indústria às vezes ela não usa o A, mas ela usa o S, ela usa o AS, ela usa, são inúmeros tipos da família de bisfenol A e a ciência já vem mostrando que eles são tanto quanto ou até alguns com poder tóxico ou até maior, como é o caso do S que está no recibo. Então, o que eu ensino para os meus pacientes? Primeiro, vamos pensar, gente, esse plástico não tem jeito, eu preciso desse plástico? Então, você vai usar aquele plástico, não tem como, se você precisou. trouxe alguma coisa no plástico, já tira imediatamente, coloca no vidro, coloca na sua casa em outro local, né? A gente tem que, como planeta, pensar no lixo e aí é uma questão à parte. Agora, após pandemia, então, a quantidade de delivery, a quantidade de lixo que a gente está produzindo e do contato com o plástico aumentou exorbitantemente, não tenho dúvidas disso. Esse lixo está indo para o oceano, infelizmente. E aí, Gisela, pensar de outras formas, por exemplo, em casa, eu vou guardar meus alimentos, eu coloco embalagem de vidro, elas são mais caras, mas eu vou usar esse vidro por anos e por anos. Então, eu uso embalagem de vidro, e aí eu coloco a tampinha, claro, que é de plástico, aí mesmo sabendo que ela vai ter outros tipos de bifenol, provavelmente, mas eu ainda compro com a tampinha BPA free, pode ser que tenha, outra, pode ser que não tenha. E aí, o que a gente faz, Gisela? Eu não vou colocar o meu feijão até a tampa para ele encostar, porque é preciso do contato para contaminar. Então, eu deixo dois dedinhos a menos, porque aquele gelo quando congelar não vai encostar, então eu não tenho contato com aquele plástico. Então, são pequenas coisas que a gente faz, usar cosméticos, a gente precisa estar o tempo todo extremamente maquiada, ou a gente pode usar menos em outros dias, em alguns dias sim ou não, especialmente o casal que prepara para engravidar, a grávida e a mãe que está amamentando o bebezinho, né? Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem uma proporção grande de produtos já com essa pegada mais ecológica, né, Gisela? Você deve conhecer um monte de coisa. Nossa, muito, muito. Nossa, eu falo daquele desodorante de pedra que minha mãe trouxe há 60 e não sei quantos anos atrás, quando ela veio e eu lembro da minha infância e aquilo dura uma eternidade, né? Então, eu já falei tanto disso. O que eu ia te perguntar, André, é o seguinte, quer dizer que o bisphenol ele é uma molécula instável, porque eu sempre pensei o seguinte, que precisa do contato de gordura, porque o bisphenol, por ser, a ter afinidade com a gordura, então eu estou sempre que nem o potinho, aquele potinho vermelho do molho de tomate, né? Que nunca mais aquele vermelho sai de lá, porque ele copena, seguramente, que a gordura boa foi para o potinho e aquele bisphenol foi para o molho e alguém comeu. Mas não necessariamente precisa ser gorduroso? Não, acredito que não, sabe por quê? A gente, por exemplo, tem muita água contaminada. A água de bebê está contaminada, porque os canos estão contaminados. A água do galão de 20 litros, agora o pessoal vai ficar mais chateado comigo. Gente, eu digo o seguinte, a água do galão, água, não, eu digo assim, sabe, tem coisa que é investimento para a saúde, melhor do que, depois você vai comprar um remédio na farmácia, compra uma água de boa qualidade, só compra água de embalagem de vidro aqui em casa. E tem uns filtros, mas que eu também fiquei assim, que eu não recebi dos japoneses lá, porque eu perguntei o seguinte, escuta, porque a água, ela está um problema, que não é só contaminada com plástico, né? A gente tem metabólitos urinários de quimioterapia, a gente tem metabólitos dos... Do anticoncepcional. É, do anticoncepcional. Então, eu perguntei se a filtragem que eles faziam naquele filtro, que, ai, osmose reverso, falei, tá, mas filtra o abençoado? Não me responderam até hoje, né? Então, eu acho que não deve filtrar. Então, gente, é comprar uma água de boa qualidade, né? Usar um fio, talvez, de boa qualidade. Também, também, quando encontra, né? Porque eu tenho feito sempre pesquisas e é um drama. Mas, ai, bom, você falou disso. Uma outra coisa que eu também dou a dica sempre é, vai comprar algum produto industrializado? Então, por exemplo, primeiro, procura gente do bem que faz coisa do bem, ainda tem. Então, o molho de tomate, por exemplo, que é embalado orgânico dentro de uma embalagem de vidro. Então, depois, esse vidro pode ser a sua próxima embalagem para guardar alguma coisa. E uma dica que eu faço aqui em casa, porque eu tenho tanta aflição desse plástico, que aí eu peço para a minha funcionária, ela coloca um papel antes, porque a gente guarda, eu mando guardar as coisas quentes na geladeira para esfriar corretamente em parte baixa. Então, o que acontece? Tem aquelas gotículas, né? E aí, quando não coloca, que eu vejo aquelas gotículas na tampinha, eu quero, assim, tirar com o maior cuidado, como se fosse TNT, para não explodir. Mas, geralmente, eu coloco um papel para que a gotícula fique presa nele e não em contato com o plástico, porque depois cai no alimento. Então, são pequenas coisas. Aí, o Roque fala assim, meu Deus, para que tanta coisa? Eu falei, olha, seguinte, eu vou fazer meu 100%, porque na rua não dá. Mas, no caso, a gente faz, né, André? É, a gente faz. A gente tem muita coisa que a gente pode fazer. Sabe uma dica que eu dou para as minhas grávidas? Ó, eu falo assim, ó, o papel térmico é evitar pegar. Você pode receber o recibo ou a nota pelo SMS, pelo e-mail, obviamente, senão vai pegar o papel. Mas vamos dizer que você está num lugar e você precisa daquela nota, sei lá, acontecer alguma coisa, você vai precisar pegar aquela nota. Carrega na sua bolsa um envelope de papel, deixa já na bolsa, eu oriento as grávidas a fazer isso. Deixa na bolsa e aí, quando aquela pessoa for te entregar isso, você já pede para ela colocar dentro daquele envelope. Você não tem contato com aquela pedra. Uma coisa simples. Aí, fala assim, aí a gente tem que pensar em quem trabalha com isso, né, Gisela? E aí, realmente, nós temos um problema de saúde pública. Existem países, já, que os funcionários de banco, de supermercados, de grandes redes, eles utilizam um tipo de luva especial. Eu não sei te dizer até o quanto essas luvas também não são tóxicas, a gente não sabe, mas eles usam esse material para não ter contato com o Bicenol, que está ali no recibo. Então, é uma série de coisas que a gente pode fazer. Você falando aí do apoio da indústria, eu sempre no meu Instagram, nos meus stories, eu recebo muito, Ah, Andréia, o shampoo que é feito do plástico tirado do oceano. Eu acho isso incrível. Eu divulgo no stories com o maior prazer, sabe? Jura? Você tem que ganhar lá e tem troca, a gente tem que fazer pelo planeta. Quando eu vou no supermercado, eu leio. Se está escrito lá que eu uso a embalagem feita com plástico que vem do oceano, eu vou preferir comprar esse, porque o cara teve o trabalho de ir lá, comprar dos caras que estão tirando os plásticos do oceano. Hoje, Gisela, tem marca de moda fazendo isso, tem marca famosa de sapato, fazendo o salto do sapato com plásticos que são retirados do oceano. Essa é a nova tendência. Não sabia. Quer dizer que na embalagem, lógico, isso é um argumento bacana de venda, né? Você valoriza o seu produto. Você sabe que teve gente falando assim que a escova de dente agora é de bambu, uma série de coisas, né? A pessoa... Agora, a pessoa perguntou muito sobre e aquele filme plástico, aquele rolo, né? De plástico, né? E aí, André, fala um pouquinho. Então, muito boa. A pergunta que eu mais recebo na minha vida é, André, isso aqui tem bisfenol A? Isso aqui tem bisfenol A? A minha tapaué, eu já vi gente perguntando aí, não sei o que tem bisfenol A. Todo mundo quer que eu respondo se aquilo tem bisfenol A. É praticamente impossível, Gisela, eu afirmar que esse tem e aquele não tem. Então, assim, o bisfenol A, ele é usado para dar liga. Muitas vezes, o produto em si não é, não é, não consta ali o produto, mas ele é usado, misturado com outros no PVC, como está falando aí, a resina epóxia, o PVC, mas às vezes ele é usado como mistura, porque ele é tão barato, ele é tão eficaz no que ele faz de dar liga, que ele é usado como uma mistura para dar mais flexibilidade. Então, às vezes ele está numa mistura ali. Então, eu sempre oriento as pessoas em relação a isso. Ah, isso tem bisfenol A? O plástico tem? Eu falo assim, gente, eu acredito que tem, assim, porque muita coisa tem por essa propriedade, pela facilidade dele. Pode não ter o A, mas pode ter os outros. E pode nem ter os outros, o que eu acho muito pouco provável, Gisela, mas ele vai ter outros plásticos, porque ele tem plastificantes. O silicone, eu vi muita gente perguntando aí do silicone. E aí? E as formas de silicone? Elas são consideradas plásticos, são plásticos. tem o bisfenol A? Muito provavelmente, se não tiver o bisfenol A, vai ter outros plastificantes, outros disruptores endócrinos. E ainda quando compra aquela bem coloridinha, ainda tem a tinta. Ah, então, olha, tem a tinta. E aquilo vai ser aquecido. E tem alguém falando aí, não confio em plástico nenhum, infelizmente. Eu também. Eu não confio em plástico nenhum. é usar vidro. Vidro, gente. É usar vidro, é usar o bambu, é usar a cerâmica. Eu ganhei de presente esses dias, fiz até uns stories, acho que estou até salvo nos meus destaques, depois o pessoal pode olhar lá, Gisela, uns paninhos feitos de cera de abelha. Pra quê? Pra você tampar o alimento. Impressionante como aquilo, se você colocar uma fruta ali, ele preserva, você lava o paninho e você continua utilizando. Então, a gente tem que ter essas estratégias. Dá pra fazer muita coisa. Tem muita gente pensando maravilhosamente. Agora, Andréia, se eu pego um... Eu estou pensando o seguinte, você falou do pessoal que tira o plástico do oceano, achei fantástico. Mas pra fazer uma roupa, depois aquilo não se torna um contaminante pra gente? De toque? A gente não sabe ainda, né? O que? Você fala da roupa? Por exemplo, a indústria Têxtil foi lá, conseguiu retirar o plástico pra fazer um tecido a partir daquele plástico que foi recuperado do oceano. Mas pra fazer uma roupa, a gente fica pensando, né? É. É. A gente, com certeza, imagino que sim, até porque quanto mais velho, mais aquilo libera os contaminantes. Tá? Então, eu acho que realmente é um problema, mas quando você usa... E aí eu acho que a indústria vai descobrir muita coisa ainda, né, Gisela? Eles vão conseguir melhorar muita coisa. Muito tecido que a gente usa é plástico, né? Então, quando você usa um tecido, o nylon, enfim, que a gente usa porque não passa, não precisa disso, não aquilo, não é aquilo outro. Gisela, a gente nem falou aqui que eu acho que nem vai dar tempo de a gente falar, a gente tem que fazer várias lives. porque eu acho que é muito e estiga muito dos microplásticos. Me conta disso. Um ciclo de lavagem de roupa por conta desses tecidos que vêm do plástico pode jogar até 700 mil partículas de microplásticos no ambiente. O microplástico é o plástico que tem menos que 5 milímetros. Ele vem da degradação do plástico grande. Ou ele vem dos ciclos da lavagem de roupa que a gente lava em casa. Cada ciclo libera milhares e milhares. A gente tem microplásticos, Gisela, e eu não tenho dúvida que é onde a ciência chegou agora é no microplástico. O plástico a gente já sabe que é muito ruim. Só que o microplástico é invisível. No meu livro tem, eu não sei se está aberto aqui, eu tenho uma imagem que eu criei, inclusive, comparando os microplásticos aqui, tá deixando uma casa pra mostrar. Gente, a doutora Andréia, já vai aproveitar, Andréia, porque já estamos a 45 minutos de live. Então já já eu preciso salvar e eu quero que você fale do livro, mostra a capa. Porque a doutora Andréia não tem só esse livro, ela tem esse espetacular que esse gente, imperdível, todo mundo tem que ter. E foi feliz demais essa capa. Nossa! Foi feliz demais. A ideia dessa capa é exatamente mostrar, né, a torneira com a água cheia de microplásticos, Gisela. Não tem como a gente... A gente... Tem alguém falando assim, ah, a gente vai pirar. Não, a gente não vai pirar. A gente vai partir pra ação. A gente vai buscar fazer diferente com as próximas gerações. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que abrir a mente e correr atrás. Então o livro mostra exatamente isso. É que na nossa torneira, a nossa água que a gente bebe, os microplásticos, são essas partículas que vêm da degradação do plástico, eles já foram encontrados em cerveja, em garrafas d'água, na água da torneira, no sal, nas embalagens de chá, no chazinho que as pessoas usam em casa, inclusive no gelo polar, Gisela. Eu vi, quem me contou, eu vi isso. Acho que foi na BBC, eu já tinha acabado de lançar o livro mostrando que o microplástico está lá. É porque é leve. Vai voar. É leve. Pra você ver a brasão do pneu do carro, aquilo tudo vai liberando o microplástico o tempo todo. E fora isso, Gisela, esse percentual enorme de lixo que eu falei pra vocês de plástico que vai pro oceano, ele começa a degradar. Nesses 200 anos que ele vai ficar lá, ele vai degradando pela ação do sol, do oxigênio, da água, enfim. E aí ele começa a liberar esses plásticos pequenos. O microplástico, Gisela, ele pode, ele é capaz de entrar numa célula humana. Porque a gente tem os nanoplásticos. Então ele é capaz de entrar numa célula humana. A ciência hoje quer entender o que esses microplásticos estão fazendo no nosso DNA, estão fazendo dentro das nossas células. Inclusive, não só porque eles alteram o potencial do funcionamento da célula, mas porque eles também trazem o esgoto com eles. Pra dentro da nossa célula. Exatamente. E eles têm uma afinidade enorme por gordura e a nossa célula membrana o que que é? Uma camada bilipídica. Então é passagem livre mesmo. Gente, mas olha... Tá todo mundo perguntando aí, Gisela, onde compra o livro? É no meu site, andreaprix.com No meu Instagram também eu vou colocar o link direto peraí, vamos anotar peraí, é andreaprix.com peraí, 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 vamos lá. É, barra cursos, lá onde tem cursos e vende os meus cursos e meus livros, tem o livro que está no lado. Então, vamos lá, tem um monte de coisa bacana, agora gente, ela tem outros livros, ela tem um lindo sobre, enfim, sobre a alimentação infantil, o materno infantil, mas gente, ela tem um livro, André, gente, isso aqui é uma mulher de Deus, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esse livro dela é algo, eu quero um dia você no programa Mais Saúde dar rádio pra dar esse testemunho. Gente, vocês estão diante de uma mulher que dobra o joelho e clama ao Senhor e ele atende, porque ele atende a todos nós. Mas olha, esse livro da André é assim, muito, muito especial. Quem puder, compre também, que vocês vão amar. Porque dentre outras coisas, a André é enfermeira, tá? Ela não é só nutricionista, ela foi antes enfermeira e a enfermagem tem assim, uma bagagem e tanto. E ela tem uma vida linda com experiências incríveis que são tão edificantes, André. Então eu quero te agradecer, viu, querida? Você tá aí disponível pra gente, escrevendo livro, falando tanta coisa boa e fazendo com que esse mundo possa ser um pouquinho melhor que um pouquinho de cada um. A gente tem que ser ferramentas úteis nas mãos de Deus, né? Temos que ser servos úteis, né? Isso que eu queria te agradecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.